Eu acho que eu venho de matar Butch, eu tô bem calmo e já não posso vacilar Tempo de jantar e diamante, eu não paro de nos olhar Fazendo grana na bench Derrubando o corpo, mamãe, eu tô muito bem Salvando esse jogo, por isso eu empilho sem Diamante no pescoço, eu juro que isso faz bem Você rico logo cedo, chaga, eu não posso esperar Vou contar tanta grana, quero comprar um AK Eles querem me matar Butch, eu tô bem calmo e já não posso vacilar Tempo de jantar e diamante, já não paro de nos olhar Pula no meu bloco que eu vou te matar Já vem barge nessa guia, fabricando vários hits Butch, isso é underground, pussy, fake, paga fit Butch, isso é underground, mais um hit na minha conta Essa vai pro sonde, qual, mamãe? Corre pra minha boca, cê vai dar Olhar minha gang toda nesse carro, rebaixar As coisas lá em roxa, tá com gosto meia-mar Os planos em portal roxa, subindo de batamã Eles vão me derrubar Juntei uma conta gorda escutando o Ralph lá Eles vão me atacar O braço de madeira que apoio é da minha cara Mas meus kit eu pago em rocha Os picos tá falando, eu ando a perda de rock E não tem pecado não Minha chari tá sentando com o beck bala na mão Mas me explica só um instante Joguei minhas caras longe, a bitch virou hidrante Foi com um placo cheio de nota Agora e depois, esses paras pensam que são meus amigos Eles são fodidos, querem meia-grana Até não me sobra mais Tenho pena desses broken boy Vou descer sua maison boy Eu só uso Nike boy E que tu é cool boy Ligações perdidas no meu iPhone Eu rasgo o contrato que se foda o contratante De fato eu sou místico de veras elegante Não ligo pra faixão, eu tenho rakes, tá em velório É do couveiro, bala clava na minha cara Cadê? O palhaço deu risada É o velório do couveiro Derrava, foi de vala Cadê? Chora agora, ri depois É o velório do couveiro Bala clava na minha cara Cadê? O palhaço deu risada É o velório do couveiro Derrava, foi de vala Cadê? Chora agora, ri depois Obre 24 interno na buceta dela Gato pro meu time, eu vou acabar cada festa Todos os outros plugues tão vendendo essa merda Toda cena isso, eu já fodi a chota dela Liga no meu celular, minha droga A mais pura, preboizada, quer comprar Se vim com papel de amor, puto, eu mando cê voltar Diga o witch e minha gang E eles falam da minha gente e esses fakes não é ninguém Vadi a poder, não forte, invadi eu só bota ganho Rola, liga no meu celular Brota na minha casa, sua chota, eu vou chupar Indestrutível no meu bairro, meus rebus vão atirar E aí, bro, é shit, baby Foda-se, mano, essa porra é broca 25 blinks, eu bolei, não tô bem Eu vi seu nome no caderno e eu tô tipo aqui E aí, eu corto, faz fumaça, pulalá Essa chave tão gostosa de quatro, é um lalá 5 points eu gastei, esse job me faz tão bem Tiro um constantino e mais, esse demônio é de quem? Um tagogo de um e a pessoa já cai Baby, por favor, por favor, não vai E aí, baby, eu sou porra é broca, com esses manos a todo lado 5 blinks, eu bolei, não tô bem Eu vi seu nome no caderno e eu tô tipo Kira E aí, eu corto, faz fumaça, pulalá Essa chave tão gostosa de quatro, é um lalá Agua não fica com olhos, mas não tromba com comédia Depois que minha voz se foi, eu precisei dobrar minha meta Eles me oferecem drogas, mas eu nunca usei elas Eu só corto, fuma, gás, o resto eu vendo pra sua festa Dois segundas intenções, eu vou lançar um plano novo Plano A é ficar rico, plano B fica de novo Isso é papo de bandido, playboy, fique longe disso Nada contra sua família, mas deles eu vou clonar Não sei o que cê acha disso, mas eu vou te orientar Fique longe do meu bando, você vai se machucar Em São Paulo o crime é filme, eu vou manjar com o vou usar Viciados no meu som, eu tô indo cozinhar Não me apresso, eu corre porque eu sei que vai fluir Desespero é desacerto e na calma vou conseguir Tem um puqueto na minha goma, mocado sem ninguém ver Porque quando acontecer, ninguém nunca vai saber Água não fica com olhos, não tromba com comédia Depois que minha voz se foi, eu precisei dobrar minha meta Eles me oferecem drogas, mas eu nunca usei elas Eu só curto, fumo, gás, o resto eu vendo pra sua festa Esses fiques na minha bota, eu juro, não aguento mais Tantos olhares em mim, porém todos anormais Meu passado me contena e eu não posso mudar mais Talvez eu seja ingrato, pois pessoas me amam Eu tô sem paz Ora essa rua, esse amor de sem pai Não quero essas drogas, me fazem mal demais Depressão da mente, afastei com Bombay, Bombay Barras e barras no microfone vou cuspir Tenho drogas no meu bolso, vagabundas vão curtir Tenho plug dos remédios, só que não é pra dormir Olho no espelho e sinto que eu tô no fim Quero fazer sucesso embaçado sem me ver Não me reconheço ao tempo, será que cê vai entender? Sentimentos bem confusos vou fazer acontecer Sei que tenho alguns fãs que querem me conhecer Eu tô sem pai, ora essa nuvem se amou de sem pai Não quero essas drogas, me fazem mal demais Depressão na mente, afastei com Bombay, Bombay Ei, 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 eu love Eles passaram no bloco, cuspi lili pés pra gangue Eu fiz o dinheiro, wait, vai soar como high hat Peguei patrícia do centro, ano novo, tudo velho Chego com boas notícias, tem lugar no cemitério Cê falou que com seus manos, é eslete até a morte Vai ser enterrado vivo no velório do seu dia Clássico, tipo ZI, eu fiz parecer tão fácil Vejo poeira, neblina, quatro horas em Osace Meu microfone é forte, guarda todas essas barras Ela quer fumar uns asas, peguei com mano da praça Enquadro, passei batido só pela cara de santo Picadilha de artista, juro que eu não me espanto Viciado no meu pé, armadilhando dois mil Meu tênis é de arremédio, encharco de fentanil Juro, tento ser discreto, mas eu chamo atenção Juro que eles não entendem, fracos de informação Mano, eu sou inteligente, não me troco com esses caras Se eu passo na loja nova, adquiri e gasto barras Não tem como eu te ajudar, se eu sei que cê não se ajuda Lavando dinheiro, faço simples, negócios e músicos Eles passaram no bloco, com pila e libras pra gang Eu fiz o dinheiro, wait, faz soar como o high hat Peguei Patrícia do centro, ano novo, tudo velho Chego com boas notícias, tem lugar no cemitério Hey, AKJ, Cadê o Lean? Baby, tudo bro Correndo dos pro, essa droga vem de Amsterdã Acelero forte, KBM, eu viciendo Tô por essas ruas com uma Glock, como o Melian Deslizo tão fácil, obcego com o meu movimento Tenho barras, gramas, eles ligam, sempre tão querendo Problemas na mente, me tornaram a porra de problema Sempre estive armado, muito calmo, por isso não tema Isso é de verdade, mano, eu tô chapado, mano Gravando a bomba, mano, se a coisa é rádio, mano Isso é o começo, nego, não viam nada, nego Duvida mesmo, nego Hoje tem jet, não sei se eu vou de Ramex, ou se eu vou de Mizzou Choro e me paro no boquete, dei pano amarela jogando Pra essa vista, por todas as horas, eu tô contando os meninos Mano, eu me falo, depois cê tá me devendo Tô pensando em gola, tô chapado nessa rua Tô em outro plano, esses manos são tão lentes Quando eu fico perto, as corras costumam dar certo Cuidado com os falsos, eles sempre estão por perto E eles sentem o cheiro da banana, e já sabem que essa é do Marte Dica Passei bombada em cima do foguete, eles querem o que tem na minha mochila Tão no trono pra fugir desses copos, fufufufu Depois fuma um base, pa, 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 sem pular no meu bloco Falando a merda que só tem maluco Eu sei que isso vai virar, nunca mais vou parcelar Mas eu entrando em São Paulo, mano, dentro de um jaguar Pula a chela que é travar, balcone assim do lixinho E sabe que tem e-mail, sabe que é Gold Cush E o tabaco, só se for com o rachixe Plank, mano, um salve pra de fato Marte Dica, a trabalha de vinte Minha tatuagem é o mesmo que faço Fuck, mano, o whisky do Rasmina O segredo, o brilho da minha naga Levo ela, e também a amiga Porra, mano, ainda sobrou o Sposit Plante chave, cafetão, amor Por que motivo, essas minas do lado? Gostei, pro próximo posto Busquei a seda pra carburar a bola Pula a chave, mano, o meu desvio dos copos E passei dentro com o quarto disfarçado Bito já é cinto do seu filmado E os olhados nem desconfiar Vida, dúvida, problema dessa porra Underground, tá ligado? Eu falei, fuck E eu entendo já pro meu mano E o Jeff, que continua privado Pula a chela, quer tragar Mal conhece, eu tô recheio Nem sabe o que tem no meio Na encerro de cancha Puxa de canta, querendo me clara Na bênção do lançamento do girar No bloco da bitch, portando uma cara No salto dos amigos, segui pra pisar Vida, era sangrando, bem familiar Na cara do mano, não vou atirar Me entretem menino com a bitch do lado E se essas coisas já vão melhorar Pago logo na sinta com uma mira lenta Barata, batida na cara do fake Não tô querendo intrigar por agora Vem, tava sem de bitch, logo esse hate Tem mob na box, me deixando lendo Todo mundo me deixando muito bem com esse Hoje em dia, tô contando uma loja De 50K que eu fiz no mess Ele tá brilhando, amor Para com essa merda, você ama todo mundo Eu sei que a gente não tem nada mais Eu queria ter tudo Coisas que você me fez tão doendo bem lá no fundo Tem meio white, destaque, saudades da sua pele Também amarelo, cheio de palma Subi lá, tô à espera Registrando meu tênis mais na sua bunda Eu vou dar bem mais do que três dólares Não tô mais entendendo nada Esquite sem pedir pra mim Ele tá brilhando, amor Para com a barra, quase a merda Você ama todo mundo Eu sei que a gente não tem nada mais Eu queria ter tudo Coisas que você me fez tão doendo bem lá no fundo Esse é o seu dólar de paz Baby, são loja Tudo lazy na minha mente Tudo essa vadia Eu tô trajado de fé Bota essa cama Descarrego mais os pés Tô rico do nó Eu vou dar sem se escove leite Essa vadia safada Ela rebola olhando pra mim Eu tô de mulher na verdade Eu jogo no dinheiro na mesma vez Tá ficando um dia e noite Essa quebrada é escuro Já é a minha, tô cortando o reto Essa fala é o seu dólar de paz Tá brilhando, amor Para com essa merda Você ama todo mundo Eu sei que a gente não tem nada mais Eu queria ter tudo Coisas que você me fez tão doendo bem lá no fundo Eu sei que a gente não tem nada mais Eu poderia ter tudo Eu sei que você me fez tão doendo bem lá no fundo Eu sei que a gente não tem nada mais Eu não sei que a gente não tem nada mais Eu sei que o que eu tenho que ter tudo Eu sei que o que eu quero ter que o tempo Eu sei que a gente não tem nada mais Eu queria até tudo Se eu o seu menthe Eu já tô bem, tomando bubble kill Eu já passei em sua gangue nem vê Todos me choram de mira laser É fácil, corre, cê chora e vende Eu dropo no teu zé e me sinto maleta Eu faço o limite, eu já zerei Só corre até vidro, ó nego, isso é E essa chora, nigga, eu falo, bitch, I am fine Ela é um ruim, eu não ligo pra ela Eu só ligo quantos laves pra seixão continuar Só corte a bada minha mala, e essa roupa Você sempre me ligando, eu falo, chora, get no time E joga coldain nesse spray Armando cash no meu bank Gente, eu já tô bem, tomando bubble kill Eu já passei o dia em sua gangue nem vê Eu já passei o dia em sua gangue nem vê Ela já quer vir sentar Mais uma eu vou gravar Então não vem entrosar Ou joga fumaça pro ar Ela já quer vir sentar Mais uma eu vou gravar Então não vem entrosar Vão tudo pra mergar o meu sangue Essa charigata sabe que eu faço um banho Zero, dezessete É, 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 é Dranko Gang Tô com um break na minha mão Eu fudei na sua vida, roubo sua calça das águas Imagina, eu vou tocar na tua casa Mano, essa mina, sou meu, relaxa, tô na minha casa Crume heart, minha alma tá cromada Back and running, patro de aula na sua casa Real que é, mano, você nunca vê nada Night raid, mata, pucina sacada Tô com um anime, barbito na tua chave O Honda já passou, lá me mamou dentro de um Porsche Yeah, yeah, yeah Gente, eu já tô bem, tomando bubble kill Eu já passei o dia em sua gangue, nem vi Todos meus furos de mira laser Faz cinco, isso é short e vende É, 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 é Eu amo, isso é short e vende É, é, é É, é, é É, é, é É, é, é É, 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 é É, 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 é É, 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 é 5, 3, na DDD Essa charigata é polar Só vê o brilho no pescoço Que ela vai se apaixonar Gente, quem manda aqui Não aguenta alguém negão Antes de falar do DNA Sempre balançando dress nessa rua escura Tanto sempre proteger, pensar na minha cintura Antes de falar do deixe, é melhor se cuidar É que eu tenha XT, a gente vai te caçar For real, eu sou florê Na minha bolsa, dois mil Uma loira do Rio Cinco três R's, estúdio frio O seu sonho sempre foi ter um feat com o enjog A mais de mim até conhecer minha pista For real Paga o meu feat, o seu sonho eu vou salvar A mais de mim, seu louco, não está gritando postão Brilhou na minha jenha e você vai ficar certo Posso te garantir que te desmonta igual o levo Tudo que fiz na vida, hoje eu não vou pro céu O J, o J, o J, o J Mesmo em baixo estão arrependidos de falar de mim É que já tá no seu bloco, cê vai seguir Desde quando você faz isso, desde quando eu nasci A repeat não é bota, não deixe X, o IJ Pra gastar dessa grana, tudo e roubar Multiplicou essas notas, tô até pra sogra Ele fala quanto é o feat, não tá a venda Cinco três na DDD, essa chora e quer cor Sobre o brilho no pescoço, que ela vai se apaixonar X, de quem mandou aqui ver, não dá Ela não gosta de café, prefere me dar um change Se tocar a chora lá com a minha doze Seu sangue correndo com a faca de ação Luto com a vez, estou fazendo coisa Vou lendo de skate, isso é underground Apeca o brilho no pescoço, para até mais tarde Tô com a Carol, em clima de Halloween Colei nessa festa junto com a da Queen Vestido de preto, elas olham pra mim E corrente parecendo um ice cream Igual um moncego, eu só saio à noite Se tocar a chora, vai falar com a minha doze Seu sangue correndo com a faca de ação Luto com a vez, estou fazendo coisa Vou lendo de skate, isso é underground Aplicando tricks e chapando até mais tarde Estilo raro, parece o Itachi Seu sangue tá combinando com a noite Colei com a Mavis no mundo das trevas Eu acho que eu acabo com essa festa Estilo Dark Hunter, te matei com a flecha Colei com a Mavis no mundo das trevas Tô com o Kael, no clima de Halloween Na noite escura, só tomando o livro Vai se foder, se tu não gostou de mim Se mexer com a gang, te deixa em pedacinho Bola do meu back, na blanche de baunilha Um estilo deles, uma foca e vampira Meu pai é o Drácula e eu sou imortal E se falar merda, tu vai pro ritual Tô numa lade de skate, na sexta-feira treze Ligou meu mongeek, pode pôr das seus feitos Vestido de preto, esse é meu estilo Godica treposa, não mexe comigo Você filha da puta, tá muito emocionado Se achando foda porque fico baseado O que você tá fazendo é um papel de palhaço Acho melhor você ficar ligado A noite inteira eu fico chapada Oxi, não tô ligando pra mais nada Sinto com uma faca, debaixo da minha saia No Peaky Girl, esfaquei a tua caia Tô com a Carol, em clima de Halloween Colei nessa festa junto com a Dark Queen Tô com o Cael, no clima de Halloween Na noite escura, só tô lando Nossa senhora, você fica pelado quando vira morcega Com esse tio, mano, tu sabe, eu fico high As B na minha cola, eu deixo elas no Sky Eu já tô com o vídeo de 60 com a Slime Mano, tu sabe, quando a NASA me vê Ela já contrata Porque com esse tio eu virei o astronauta Fumando, enquanto ela sente amor E ela tá deitada no quarto enquanto eu conto essas belas Tô com a minha bem, mano, agora eu tô bem Tô encolhendo esses breaks no portal na balada Bex, mano, eu me encontro e ela sente amor E ela tá deitada no quarto enquanto eu conto essas belas Tô com a minha bem, mano, agora eu tô bem Tô encolhendo esses breaks no portal na balada Bex, você sabe, cê é broke, cê tá fazendo é um follow-up pra você Você nunca vai ser minha amiga, tipo a Paula e no seu bloco Pega comigo aqui de amigo Então melhor você ficar quieto, mano, senão eu ativo com minhas corras Mano, não beita-me aqui Se for não, então eu deixo você de refém Por mim no seu bloco, cê sabe bem Então não me beita que eu já tô com a minha gay gay Como esse tio, mano, tu sabe, eu fico high As bi da minha cola eu deixo elas no sky Eu já tô com o vídeo de 60 com a slime Mano, tu sabe, quando a NASA me vê Ela já contrata Porque com esse tio eu virei o astronauta Vou encher essa chave de vilane e de osse A mina de lagô porque teu bafo é em todos Estou falando de um e quanto eu sinto o meu bem Ela tá beitando no quarto enquanto eu cordo esses beijos Eu colo meu bem, mano, agora eu tô Fendo e bilhando esses beijos O corpo da mala da vez Estou falando de um e quanto eu sinto o meu bem Ela tá beitando no quarto enquanto eu cordo esses beijos Seu corpo meu bem, mano, agora eu tô bem Tô empilhado com esses braços, vou botar a mala da vez Tô empilhado Trancado no meu quarto, mediante eu faço plan Você tá quebrado, meu mano, no fã Se quiser uma race, eu falo, let's go Revego minha nave, preparo o pão Ela quer um cheque, ganha de um milhão A minha corrente cega a sua visão A minha corrente cega a sua visão Faço plug vibe no meio da night Tô bebendo li, estourado com Sprite Querem me copiar, mas não fazem metade Querem me atrasar, mas já passei de fase Faço plug vibe no meio da night Tô bebendo li, estourado com Sprite Querem me copiar, mas não fazem metade Querem me atrasar, mas já passei de fase Faço plug vibe no meio da night Tô bebendo li, estourado com Sprite Querem me copiar, mas não fazem metade Querem me atrasar, mas já passei de fase Trancado no meu quarto, baby, eu faço plan Você tá quebrado, não anda o meu fã Se quiser uma race, eu falo let's go Pego minha nave, preparo o motor Ela quer um cheque, quem é um milhão? Pra minha corrente, cega sua visão Pra minha corrente, cega sua visão Faço plug vibe, no meio da night Tô bebendo lim, estourado com Sprite Querem me copiar, mas não fazem metade Querem me atrasar, mas já passei de fase Faço plug vibe, no meio da night Tô bebendo lim, estourado com Sprite Querem me copiar, mas não fazem metade Querem me atrasar, mas já passei de fase Faço plug vibe, no meio da night Tô bebendo lim, estourado com Sprite Querem me copiar, mas não fazem metade Querem me atrasar Essa chave mentiu pra mim, pra eu ficar triste O que fazer vou acender, tenho raiz Sou sete, baby Eu sei que esses caras são todos sem barrigo Não engosta em mim que eu tô de baby Máscara na face Pra não ter que me contaminar com esses feios Sou um dos que eu sei que você me ama Pois diz que me rodeia Eu sei que te rodeia, sempre finge que é meu rei Então cês tão no meu lado Pensa, amor, pensa Mente pra mim, não compensa Fala qual recompensa Cê só deixa as coisas tensas Eu faço fumaça, deixo as coisas tensas Meu amor ainda tá de validade Aproveite antes que ela venda Eu sei muito drip, nada me esquenta Eu tô te chupando com bola de merda Calcinha da fente, ainda de renda Não olha assim pra mim que eu tô cansado Você jogou, tem um botão retrato É tipo uma obra, bota e modulada Se vende na galeria, é mais caro Sério, eu já acionei o Pires Falei que eu vou entregar a guia de noite Que eu tenho que ali pegar uma receita De ao prazo lá, pra esquecer ela hoje Um, dois, três, quatro, cinco, seis, pio Só hoje, sério, eu nem lembro Lembro qual era seu nome Quando a gente tá na cama Eu amo os sons que ela emite Eu sou limite melhor Então mano, não me imite Eu só quero me perder No corpo dessa bitch E minha noite é Só café e o xixi Quando você põe na minha língua Dormi até amanhã Não quero saber de nada Nem sei se eu tenho fã Eu só choro apaixonado Fico de quatro e não pise mais nada Tiro a roupa e vim pra cima agora Tudo que eu vivo já não tem mais sentido Tava olhando nossas fotos, perdi o sorriso Mano, essa vagia mexe muito comigo Foda-se essa bola na cara dos inimigos Tô te chupando com bala de merda Calcinha da Fendi ainda de renda Não olha assim pra mim que eu tô cansado Você de quadrinho, pauta, retrato É tipo uma obra, bota, mudurada Tô te vendo na galeria, é mais caro É mais caro, é mais caro Se talarico, atravessa, leva, fala Que não tem segunda chance Mano, é só tiro na cara Os menores, não tô envolvido Tão de glock na cintura Se eu descer ou morrer Eu volto com o dia de batalha Ei mano, tênue mano Estou do Uranilin Com o Paulinho, lancei mixtape mano LW, essa porra é underground mano Eu falei funk, eles tentam me copiar mano Nunca roubaram meu swag, eu não quero saber dos seus amigos Mano, não fecha com fake Tá ligado mano Ei, oh Granistudilin, real plug Fazendo meu nome Lancei, lancei, leve com o Paulinho Tocou no seu fone Droga, moqueada Com meu pé, defulgados homens Subi pelo Jack, deixei o plug E saí andando Ei, se eu tomar mais um enquadro Eu tô fudido O B.O. no pé, passei riso Ei, se eu tomar mais um enquadro Eu tô fudido O B.O. no pé, passei riso Aceita larico, atravessa, leva, fala Que não tem segunda chance Mano, é só tiro na cara Os menor, tudo envolvido Tão de glock na cintura Se eu descer ou morrer Eu volto com o dia de fatura Ela quer colar com nós Pé de cobre, exato o link Life estrelha de bandido Vida cara, é assim Pego ela, fudo ela Largo ela e fudo esse beat Eu quero todas, melhor não se apegar em mim Antes eu só tinha cara Hoje tem ouro nos dentes Muita fé na caminhada E muito ice na torrente Essas beats é igual meu Nike Não sai mais do meu pé Deus sempre me acompanha E a glock na minha pé Multi-prada é Louis V Roupa cara tem pra mim Ela já brotou no jet Jogando essa bunda em mim Minha vida é bandida E essas beats gostam assim Jovem rico de versátil Todas elas querem meu dinheiro Estudo em casa, tropei bala E depois tomei meu linho As vagabula me chamando Pra fuder também fazia Vários que falavam mal Hoje quer colar comigo Que é raro, foda-se Não quero ser seu amigo Que é o plug, underground Corra atrás do que eu preciso Fiz esse na madrugada Tinha duas mentiras Tive que gravar bem rápido Elas me pediu aquilo No meu pé levo o plug Eu tô liso Ela quer esconder plug de bandido Montar FWs, amigo Se eu tomar mais um enquadro Eu tô fudido O BO no pé é pra ser riso Se eu tomar mais um enquadro Eu tô fudido O BO no pé é pra ser riso É isso Com a janulinha Eles tão ligando Querem o meu flow Me paga roubado Pra ter o meu show Caso contrário Eu vou te matar Vai de eu ser de gangsta Eu diga brilhar E na sua pulse Vou me afogar O 3D1, Scammerboy Eles entendem o movimento É o barulho dessa tela Que deixa os legóis Mais leve Eu tô jogando Muita droga Nesse Guaraná Às vezes o gás É forte A brisa É moleque Mas o ar é Deixa a pena Cê sabe amor Não posso parar Nessa vida é louca Eu quero o card Eu ganho esses mano Pois eles são falsos Tente que boy Te deixo na linha De cá Tô com o lado Roubei sua minha Dropando umas rocha Ela quer me dar Me sentindo high Lá na beira Depois esse hit Vai ligar pra mim Só me pagando Eu só penso no tim Banda da Mercedes Com o trefe Meu dia Sempre fico slow Com a rocha no linha Eles tão ligando Querem o meu flow Me paga roubado Pra ter o meu show Caso contrário Eu vou te matar Vadiça de gangue Cê diga brilhar E na sua opus Vou me afogar Contra o seu grana Sabe sou real Não estou no lado Cê sabe alcoói Jogando pro ar Tudo esse malote Vadiça sabe Eu amo essa vida Essa merda é real Vadiá paga pau Conas é panamente E ela senta no tente Vadiá sou de gangue Scandio que é bem quente Todas pensam na gente A nós a pano Não é a toa Aqui na para Eu tô vendendo Alguns veneno Fimei no ente O rosto cheio As com a de que ela Dete o treino Scammer boy Eles entendem o movimento É o barulho das cartelas Que deixa os playboy mais leve Eu tô jogando muita droga Nesse Guaraná Jesus O cais é forte A brisa é leve Mas o rosa deixa a turma As que a gente só quer plug Mas a baby Quer um tuce A bunda dela É paciente A minha pica Vira sus Essa merda é real Essa porra Né canavá Não enche jogo real Scandio que droga do mal Scandio que é o cheiro BIT Quilo onde eu vi? Dama Glock derrubando Vem assim tamando Eu queria até pra beat Ela me mamando Toda noite no meu quarto Ela vem me chupando Os dinheiros da minha mãe Já fiz seus meus planos Passei na frente da PM Com 50G de Kif Mano dentro do meu bolso E eu tenho 100 gramas De escondidas na minha bag Eu tenho várias flotas Que essa puta me fez Eu matei o batal dela Meu mano Mas não foi caboclo Levei lá pra trás do carro E ela já ficou doido Cripa que eu lê na casa dela E a gente resolveu Falou pra mim Tá na minha amiga sem você Trinta e o outro Tá enterrado Ninguém tá na minha gola Se você bater de frente Você vai ficar igual Então toma cuidado Com a minha gang tia é só Porque sinacola Na minha casa Redditor Cato O Glock derrubando A minha cinta amando Eu queria ter com a beat Ela me melando Toda noite no meu quarto Ela vem me chupando Os problemas da minha mente Eu fiz todos meus planos Minha Glock tirou nesse frente mano Você sabe que eu tô junto com a banda Ela jogando pra cima de mim Não quero saber de vadia Sem conta amando Só quero ficar no chão Na casa dela, bitch Mal casar de parte Você sabe que eu gosto Desse sabor de chocolate Mano, ela me falou Que eu tenho que aprender A maior parte Mas tipo assim, mano Mas não faz sentido Tá ligado? Eu vi que é essa que foi É aquela que me amou E eu que tenho que aprender A maior parte Eu como assim, mano? Tem uma Glock derrubando A minha cinta amando Eu queria estar com a beat Ela me amando Toda noite no meu quarto Ela vem me chupando Os dinheiros da minha mente Eu fiz todos meus planos Tem uma Glock derrubando Ela me amando Toda noite no meu quarto Ela vem me chupando Os dinheiros da minha mente Eu fiz todos meus planos Passei na frente da PM Com 50 gente que firmando Dentro do meu corpo Mano, Bug Boy Sem maldade Mano Bug Boy tapes Sem maldade Essa badia me liga todo dia Eu quem me afiro Faço o piu Ela me liga Faço o dia Ela me liga Mano, tipo o jegue dry A minha bitch vai Toda de falsada De Dubai Que para as guai Essa desulta Meu cês vai Vou fazer o pai Eu tô com medo E tá vendo o pai Eu juro que essa badia Cê vai ser mal na minha vida A badia me ligou lá no iPhone 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 No iPhone Essa badia me liga todo dia Quem quer minha pica Eu faço o piu Ela me liga Eu faço o dia Ela me liga Mano, 5G de dry Minha bitch vai Toda desimportada de Uruguai De Paraguai Dentro a dentro da Mercedes Vai Vou pra Dubai Já te roubar com sede Tá bebendo bug do ar Calma, 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 calma Calma aí, mano Como assim, badia? Como assim? Tá querendo ser do bando, mano Me fudendo É o Odiva 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 Sim, mano A badia me ligou lá no iPhone Dia favorável, sexta-feira Eu tô de quebrada, você sabe, mano De onde esse nego vem? Ele não me parece ser da quebrada, mano Eu nunca estive aqui, você sabe Você cheio, você tá quebrado Toma cuidado pra não se estrepar, nego Algumas clipes caras que eles nem sabem o nome Eu adquiro tudo isso, nego E as números não param de subir Fazeram dinheiro até enquanto eu tô dormindo Bichos dos supremos vão pras caras Desenhar e sozinha É a nova merda que tá tocando no seu fone Engagerada que derruba Esse nego disse Mas é meu dever e foi cobrado Sua mãe que chora Comprei uma Taurus e deixei bocada Caso esse nego vim tentar com meu bandeia Dia favorável, sexta-feira Eu tô de quebrada, você sabe, mano De onde esse nego vem? Ele não me parece ser da quebrada, mano Eu nunca estive aqui, você sabe Dia favorável, sexta-feira Eu tô de quebrada, você sabe, mano De onde esse nego vem? Ele não me parece ser da quebrada, mano Eu nunca estive aqui, você sabe Você cheio, você tá quebrado Toma cuidado pra não se estrepar, nego Algumas crimes caras que eles nem sabem ou não Eu adquiro tudo isso, nego Números não param de subir Fazendo dinheiro até enquanto eu tô dormindo Vinte dos supremos, roupa as caras Desenhar e sozinha É a nova merda que tá tocando no seu fone Falsificando documentos Minha bica é pra Bahamas Passa as horas, eu vou ganhar Vender lola pra algum bacana Treino é treino, jogo é jogo Paga alto pra tu ver O plug dessas horas é móbre Vem de apura e não placebo Nesse carro posso estar Na buceta dela o D É na cobra do hashish Vai bater nela, acertei Mato de cinco na blunt A droga que eu faço é golfei Só faço corre pra playboy Os de frejinha só aceitou Juntei o gato Desbroca gangue Pra pisar nos pussy boy Não tô de baixa Kinga boys Apaga o feed enquanto tá Você deve ter muita grana Mas é bom pra se passar Indolado novo na praça Rondô passando Cadê? O será bate na minha mente Igual Bruce Lee Karate Explica a Vera Essa antola Eu comprei pro pé de pana Algumas chaves no meu prato Tô vilado com o meu barroquim Skate a grill, shit, bitch Brogan, shit Brogan, shit Brogan, shit No flood Joga a buceta pra toda minha gang Chama atenção, me sinto um bem Aponto 30, vai na cara dele Porra, vadia, cê tem um guia Pelo de droga na minha maleta Vede esses negros, deixou de muleta Ela me liga que é da buceta Armado no bairro, tem um A9P Automático, descansa nos meus pés Vagabundo, eu tenho um A9P Minha conta é sem pitain Minha boca é sem pitain Levanta, mano Joga a buceta pra toda minha gang Chama atenção, me sinto um bem Aponto 30, vai na cara dele Porra, vadia, cê tem um guia Tendo quilo de droga na minha maleta Vede esses negros, deixou de muleta Ela me liga que é da buceta Armado no bairro, tem um A9P Segui, saio no meu porte Atiro nele, saio andando Eu sempre to com meu bando Eu só sempre to com meu bando Mal, m lá, m lá, m lá Muitas jesu nesse Eu quero me dar que na bochada Cê começa a cantar Mano, eu falei só chara Pra você falar demais Eu faço show na sua quebrada E se tudo é me aguentar meus blocos, eu vou passar pra frente Go Yeah, yeah Yeah, yeah Wow Vai dia sem inepa, tem um bloco e mira laser Mano, todas essas stack, eu boto fogo tipo um blazer Esse mano tá em choque, tipo eu nem saquei meu taser Essa é nerd, minha gangue vai roubar o teu fone da razer Olha, eles me chamam no Instagram, eu dei bloco nessa billa Tem um bicho em outra track, você sabe, é dope shit Se ele manda outro beat, eu mato de hat-trick Gente, é que nem de hat-trick ele não te gosta Você também não te gosta Se você começa a cantar, mano, eu falei só chatar Se você falar demais eu faço o show na sua quebrada E se tu der, dá meus grupos pulando a sua casa Eu tô me enche a que sabe que o clima é tão E eu tô me enche a de Esse mano quem que eu canta e não entendo Sem tempo, pontão no meu copo, eu fico lento Se a menina é continuação, ela sabe, eu faço tudo Levei essa de freestyle, tipo, não mudei meu flow Nunca fiz track de roubo, mas não sei, mano, os adianta Sou bem melhor que você, cê nunca matou o type drone Pode ir a sair do mapa, eu tô de clock, mira laser Não tem dezesseis track, eu boto fogo tipo um blazer Esse mano tá em choque, tipo, eu nem saquei meu taser Essa é nerd, minha gang vai rebota o fone da laser Baby, I'm down on the floor Disse-me de novo, yeah Bolsa cheia de tchoo Um sabor mangas, uma massa pro ar Enquanto ela me mama, ela não vai parar Porque ela me ama, eu levo ela pro ar Quando tô na minha cama, yeah Bolsa cheia de tchoo Um sabor mangas, uma massa pro ar Enquanto ela me mama, ela não vai parar Porque ela me ama, eu levo ela pro ar Quando tô na minha cama, yeah Mas não se estresse, eu tô bem, yeah Tchoo, de mama, me deixa sair Like no pé, sempre com estilo Poxa no meu corpo, me lembrando um mitilo Yeah, tchoo Yeah, tchoo Você é tchoo Yeah, tchoo Tchoo Você é cheia de tchoo Um sabor mangas, uma massa pro ar Enquanto ela me mama, ela não vai parar Porque ela me ama, eu levo ela pro ar Quando tô na minha cama, yeah Você é cheia de tchoo Um sabor mangas, uma massa pro ar Enquanto ela me mama, ela não vai parar Porque ela me ama, eu levo ela pro ar Quando tô na minha cama, yeah País das maravilhas é o corpo da mechada Corpo sensual, me deixou um fai Tchau e me quer, pra vida toda Também quero ela, me tira na roupa Olha esse corpo, me deixando louco Eu fico sem fôlego, não consigo respirar Caury começa a tirar, hoje eu quero te tocar Talvez hoje eu vou te amar, não sei mais o que esperar Quando quiser me encontrar, basta só se me ligar Já sabia o que descartar, depois chá eu sou chamada País das maravilhas é o corpo da mechada Corpo sensual, me deixou um fai Tchau e me quer, pra vida toda Também quero ela, me tira na roupa Olha esse corpo, me deixando louco Eu fico sem fôlego, não consigo respirar Caury começa a tirar, hoje eu quero te tocar Talvez hoje eu vou te amar, não sei mais o que esperar Quando quiser me encontrar, basta só se me ligar Já sabia o que descartar, depois chá eu sou chamada Eu já tô cansado, mano, de melhor no espelho Estar respirando de longe, não me dão medo Vestes disparam em mim, logo cedo Perdi tantos amigos, me traíram com... Eu já tô cansado de me olhar no espelho Os snappers garantem a posse de todo o dinheiro Depois de tantas mortes a culpa vem com o tempo Perdi todos os amigos, ambição veio primeiro Já me atrasei dentro de uma ilusão Já me peguei sentindo solidão Agora que eu tô bem, vocês querem estender a mão Ninguém tava do lado quando eu caí no chão Tipo Scarface, eu tô me perdendo Usando drogas que me destroem por dentro Parece um sonho, mas isso eu tô vivendo Ganhando cash, fazendo muito dinheiro Hoje eu já tô cansado de me olhar no espelho Os snappers garantem a posse de todo o dinheiro Depois de tantas mortes a culpa vem com o tempo Perdi todos os amigos, ambição veio primeiro Espero tanto tempo, eu já senti a falta do cheiro desse dinheiro Eu não quero seu lamento, meus manos de Draco Só você sabe o tamanho do sofrimento Premiere, você me ligou, mas você sabe demorou Já tá tarde, não tem como de novo O tempo passa e aumenta o esforço Não é de graça, tudo tem valor Eu já tô cansado, mano, de me olhar no espelho Os snappers me errando de longe, não me dão medo Fecha os disparos em mim, logo cedo Perdi tantos amigos, me traíram com o tempo Eu já tô cansado de me olhar no espelho Os snappers garantem a posse de todo o dinheiro Depois de tantas mortes a culpa vem com o tempo Perdi todos os amigos, ambição veio primeiro Eu já tô cansado de me olhar no espelho Os snappers garantem a posse de todo o dinheiro Depois de tantas mortes a culpa vem com o tempo Perdi todos os amigos, ambição veio primeiro Beat californiano, carburando uma górdia Preocupado com minhas notas, não tô ligando pra fome E eu só quero fazer isso pra ganhar um Tudo o que eu fazia era lá no colégio Essas roupas não tão fazendo bem pra mim O meu coração tá quebrado, bate por no fio Toda noite ela me liga querendo rodar pra mim Eu não tô ligando pra essas vadias e no fim Rola com essa bitch, pula no meu bloco Tudo o que nós faz, ela perde o foco Essa bunda grande, é um colo-colo Subo lá pra morte, senta no meu colo Beat, essa noite é muito intensa pra nós dois Faz tudo agora e não deixa pra depois Te colar em casa vai ser uma resenha a dois Quem tá ligadinha que nós somos ficadores Eu não tô ligadinha na cama sabe como faz Acabou no peito sempre pede mais É mais de gente olhando pra trás Olha essa batida, homem se guarda Eu não tô falando nada, eu te guarda Coide na falta que me deixou rádio Eu nem te jogando uma puta de uma E eu não tô no meu bloco, eu não tô ligado Eu não tô ligado, eu tô ligado, eu não tô ligado Até amanhecer, descarrega o pente A gente apaga pra ver, mas eu matando a minha frente Encontra-se esse rei, tem Eu falo, eu confesso, falo, tem a coisa, tem Ela pode me ligar, tem Eu vou lá na suéte, toda jogada nessa vida Vamos lá, o ventinho da rua, mas não penso na minha tenda Eu passo pra minha grana, a grandeza de fama Aí meu marido você sabe Fala aqui em casa com a gente e vovam Lembro de tudo da nossa papeira Quarto dela parecer de madame Eu coutinho de estar perto de um Zanet Tá falando na minha casa, toma um vinho do pão comê E hoje a voz é só com a nossa E não serão meu pé Não lembro de você, mas sei que me confiou Descobri que o seu vulgo é famoso, invejoso Não consegue fazer plug e atrasa os outros Fala mal pela minha costa, de frente bamba, meu ovo A minha denrame tá lotada de vadias Me chamam de madrugada porque namoram de dia Eu não quero essas putas, o que eu sei da disciplina Me desculpe as palavras, mas é verdade essa rima Me desculpe as palavras, mas é verdade essa rima Toda noite me pergunta de onde eu te desejo Rarê, 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 sabe tão imagino Ela não quer que pare, ela não quer que pare Essa chora vem jogando com brilho da chain Tendo drogas embaladas com bloco de cem Que tipo de pesa lá na minha palmeira Vivem falando de mim, só que não sou ninguém Mostra gelado, vinho do bom Mísquito barato, boa recebação Gelado, vinho do bom Mísquito barato, boa recebação Eu sei o que eu vou fazer Foder até amanhecer Com essa bitch do meu lado a gente vai renascer Eu não sei o que eu vou fazer Foder até amanhecer Pessoal Ela nunca me amou, minha bitch, o que é que tem? Meu coração tá quebrado com os cascos de poder O cheiro dela tá impregnado nas notas de cem Essa merda de amor eu vou deixar junto com quem Meu peito tá doendo e cê não fez nem questão Essa porra de amor acabou com meu coração Agora eu afogo minhas mágoas no rachixe no cifrão E desde agora eu me tornei um gangster sem compaixão Olhei pra janela e cê não tava lá Percebi que você se foi com a lenha Os seus cabelos voando pelo vento Enquanto você fez minha mente recém A bitch não parte de uma parafala Ela é linda com cara de neném Mas quando ela tá com a peça do lado Ela descarrega tudo de uma vez Eu vou fazer o poder até amanhecer Com essa bitch do meu lado a gente vai renascer E eu não sei o que eu vou fazer Com essa bitch do meu lado a gente vai renascer Ela nunca me amou, minha bitch, o que é que tem? Meu coração tá quebrado com os cascos de poder O cheiro dela tá impregnado nas notas de cem Essa merda de amor eu vou deixar junto com quem Meu coração tá quebrado mas tenho nota de cem Tudo que eu falo e faço é pra minha gang Estrancando a minha dor nesse frasco de poder Empinando esses vés, tô cuidando dos meus perigos Gente, mas na minha mente isso tudo foi real Prometi te dar o mundo mas você não foi leal Tô subindo essa fumaça até o dia clarear Tô chapando pra caralho até o mundo se acabar Ela nunca me amou, todo amor era ilusão Não confio nessa puta, só confio nos irmãos Meu mano me falou que vai rolar uma putaria Vai ter muita droga, dinheiro e muita vadia Não ligo pra nada, só quero viver minha vida Fazendo dinheiro igual plug de cocaína Minha boca, minha mão no ambiente Tipo o que é que tem Meu coração tá quebrado, tô nos passos e cortado O cheiro dela tá impregnado, a vontade de cem Essa merda de amor eu vou deixar junto com o creme Ignorando tua existência, foimão humano Eu esqueci teu voo prophet Ess bible te chama NDM, mas cê sabe Eu nunca puxar as fons sem grupos Te parou meu programa, je to mandar Sua idade é fraca, eu vou desviar Depois se vê que derrubou eu sei do que ele sabe Que eu nunca mais me avançar Ignorando tua existência, foi forma humano Eu esqueci teu voo escrever te chama EDM, mas cê sabe Eu nunca puxar as fons Sempre pra parou meu programa, je to manda Sua idade é fraca, eu vou desviar Depois se vê que derrubou eu sei do que ele sabe E que nunca vai me alcançar Uau não, minha glock tá da p*** Oh, se me encara ela dispara Oh, pô, pô, me sentindo na jamais Tipo uma merda doce, meu olhar vira estátua Já tá ganhando mais do que tu e ele Jogo com a minha beca, um bolso cheio de ganho Tanto que a gente vou parar na fãs Meus negros são melhor fãs Fala que faz pela mama, mas não agama Amor meu bicho, a glock tá da p*** Compreendo chão, vê se eu sou um rato E tem de tingo, só fala não, meu pé vai tirar em beijo Agora eu não vi viagem Fazendo compra na forfé Eu tenho fone no fó que ela faz na minha sessão Ignorou a tua existência, foi uma mamãe Eu esqueci teu voo Essa gente chama na DM, mas cê sabe eu nunca puxar Se você me compara, eu que tô mandando Sua desfrega, eu vou desviar Poxa, se vê que derruba, se vê que ele sabe Que nunca vai me alcançar E a ala da roda, e cê sabe, gente Não dou moral pra faço amigo, sai até que cê esquece Só me chamam pelo meu voo, o meu nome foi esquecido De estética é diferente, eles não entendem Eu auto-tune, tá no talon, e assim é suficiente E a minha bebida é diferente de todos esses caras Eu sou tipo um fantasma assombrando tua casa Poxãozinho, mano Fábrica de bug, nossa, olha Todos esses cheats tão viciados com quem Eles tão querendo saber da onde vem Quem é esse bug, não conte pra ninguém Um tiro de doze, te deixa surdo Da buceta dela, tô fazendo um jeito disso Eles são os brooks, falam que eu jogo sujo Sou bicho papão, apareço no escuro Na minha cintura tem uma bug carregada Se tu vão me pagar, vai virar memória Todos os meus manos tão traficando uma grama E pro estado, eles é escora Eu te disse que eu não te amava Badiação de ouvir, sai logo da minha casa Esse fake quer doar comigo Atiro nesse expulse, duplo homicídio Pego minha caga, lá do Paraná Quem é esse bug, tu nunca vai encontrar Eu tenho uns mano, lá em Portugal Fechado comigo, pro bem e com o mal Tu lança vulcão e cara cara Tô trocando a bala, ela quer sentar de graça Badia, eu sou de um vice censurado Nossa hora, migode infinito, torrando uma palha Badia não nunca cumpra nada não Na minha cintura tem logo um trezoitão Mato esses caras, porra, eu mato vacilando Tu vai descobrir, se no céu tem pão Vadiou, sou de um vinho, sou de um vinho vazio Imagina só, eu e minha chora e viajando pelo mundo só Tô fazendo grana, notas me procuram de bom cor Controla os homens de visível, acham que é o lar Nego, ela se envolve, ela só se envolve Ela só se envolve, e te fazendo blowjob Deixo os problemas off, ela só se envolve Nego, ela se envolve Longe do telefone, eu não vou Porque é só a noite, porque sabe do perigo Sabe que meu plug bate na sua mente e pingou Acertei o dance igual eu acerto indivíduo Olha o brilho do cordão, nego, ela é uma rua Todo dia no iPhone, eu não quero essa rua Imagina só Imagina só Tudo que eu quero, eu consigo querer Conquisto lugares que eu nunca imaginei Eu tava sozinho, hoje eu tenho três Carros importados ou tanta garagem Tá falando muito, mas você é quem? Tá falando muito, mas você é quem? Figuez no pulso, me sinto tão bem Tá falando muito, mas você é quem? Imagina só Eu e minha chora e viajando pelo mundo só Tô fazendo grana, maltas me procuram tipo cor Controla os homens de Deus e vão Acham que é o lado Nego, ela se envolve Ela só se envolve Type, beat, PCM, com a paranga no meu pé Meu meu bolso tem nas pães, eu faço o que nós quiser Essa beat me ligam, eu já sei que ela me quer Essa justa me ligam, ela não sai do meu pé Pelo anime, manda o beat E eu pulei no teu blá, cê sabe tocar minha gang Pra cantar nossa casa, cê sabe tá tudo bem Apertando o pop ou raise, uma cartela de zang Monetize, smoking jubi, test smoking guys Se eu for lá pro Canadá, eu juro que eu não volto Beat me provocando, querendo desear o foco E nesse beat do... O beat é meu Você tá me chamando, querendo ter o que é meu Tudo tá bem pago, é que nós escolheu Tá tudo tão escuro, mano, eu acho que é um freu Do que você sabe, eu acho que é de nada Com tensão estranho, flexionando roupa falsa Sem me encher saco, eu tiro que eu não pago Se eu tô gripado, é por causa da esse cara Shadows, me encontro na Shadows Se eu tô na sua sombra, agora não tem mistério Shadows, me encontro na Shadows Se eu tô na sua sombra, agora não tem mistério Vá de gosto de fumar Colômbia, tomando uísque, lembrei do PCM Já pode ter reflado, se eu não me sinto mais na Shadows Sua notificação no telefone, eu que corta, só no quarto, cê treme Onde eu tô carregado, eu invadia, cê sabe, não ligo, eu mostro a você Novas estéticas e novos potes de juju, gang Jogando NVA e recebendo o poquete, gang Músicas na SoundCloud que pegam muitas views, gang Meus amigos se divertem, quanto ganham grana Pode gostar da minha pica, se não falar, passar pra pegar pelo C.O.M Asiática, formada, chupo no passo, com o pubis, você assume Vá dias na minha PM nos últimos meses, já é normal, gang Ela fumou dos 50, sei que ela passa mal, gang Posso não ter história, mas tô muito confortável Mano, você sabe que nas nuvens tô deitado Quase que eu durmo adendo de parte, meu moletom me deixa confortável Quando eu passei a milhão na bomba, eu quase caí, eu nem senti Mano, olha o moletom, olha o tosão Tô confortável, tô bom, não tô mais ligado Do que vocês tão falando de mim Eu ficava triste a molhar no espelho, seus pensamentos eram meus pensamentos Eu me afastei, eu já me sinto melhor Mas eu juro que eu não me arrependo, tudo me fazia mal Eu me sentia mal, mas eu sabia, eu achava legal Quando eu me peguei pesando essas palavras, chorando, querendo o meu funeral E a partir dali eu não achei engraçado, aquelas brincadeiras me machucado Talvez ali eu só tenha acordado Sabi, mas não me sinto renovado, pode ser que eu tenha percebido Quem que realmente tá do meu lado, quem é falsário e quem é bochecho Parece que eu tenho atirado com o cheiro, esse tempo todo eu tava dormindo Mas agora eu sinto aqui do meu lado, quem é meu irmão e quem cola comigo Passa passe na minha cara, tá com cheiro de morango Machado nessa pena, e pra eu te deixar manco Um dia só tímido, mas eu não tô santo Te boto de quatro, eu sei que tu tá gostando Eu sei que tu tá gostando Mas pode essa frase, só que já tá probando Passa piscina, meu cara tá com cheiro de morango Saquei a ponta, o trinta, esse mano dança a toga Hoje vai ter balinho, todo meu mano tão brotão Na festa na Rose Party, ela me chamou de conta Ficou mano, life story, do menor da 9 em 9 Pavora onde passa, o terror desse mano Nem que ela me liga, só que eu não tô ligando Seu mano, nem meu corre, juro, eu não tô ligando Não ligo pra vai de ela, não sou na torre 100 Se ela vacilar, o mano vai fuder também Só para você matar, hoje eu faço um harém E o beat você sobe É o trem, cê não cola comigo, eu não rendo pra ninguém Meu pé que vem da França, isso é real game Real game, joguei tudo nessa band Essas vadias querem guap, tem Tudo na minha mesa, minha mina pode Mano, ela é minha princesa Eu tô falando forte, pra gente falar com meu pai Essas merda eu tô superando, pra tudo sempre tenho plan Vou fazer dinheiro com a gang, essa vadia que é meu plano Eu vou ficar no meu canto, eu e ela nesse forte Nunca troco por ninguém, tipo cês pensa que é quem Eu só confio em Deus, amém? Aquela clipe eu criei e a cena eu assaltei Agora cê quer e eu não vou querer Dei uma chance pra você, me fazer de bobera seu vício Agora cê não quer, vai me ter Essa peça na minha cara, tá com cheiro de moreno Eu não sinto esse cheiro, eu me vejo em outro plano Bicho eu sou tímido, mas não tô grafando Bicho eu sou tímido, mas não tô grafando Parece princesa Jujuba Na minha frente você pula Parece princesa Jujuba Na minha frente você pula Tô com fete, pede, pega essa grana Me vende, parece o ar, te rente, essa vida Não filme, passo de mar Filipe, de terra, zíque, glory, querem saber do meu nico Eu sei que cê tenta, mas nunca consegue Não fico com essa mina, porque ela fede Canta sertaneio, cê é falha e duro trap Tenho cordeiro na bolsa, que comprei na cafete Ela quer se envolver com os menores e santa coisa Fui, quer saber de aventura, quer saber aonde eu fui De tanto gelo no copo, ele tá ficando ruim Eu tenho poucos amigos, por isso amizade free Ela só quer saber quanto que eu tenho no meu bolso Eu vou tatuar o meu vulgo no meu rosto Então vem pra porrada que eu quebro seu pescoço Não mexe com a tropa, porque sabe que é osso Yeah, I'm so good at you, yeah, yeah, yeah E se tu tá gostando? Bode, eu sou foda, só que joga pro meu bando Passa com esse novo cara, tá com cheiro de morango Só que eu aporto 30, esse mano, dança a tonga Hoje vai ter bailão, todos meus manos tão brotando Festa na Rose Party, ela me chamou de canto Camando lifestyle, do menor da 9 e 9 Pra fora onde passa, o terror desse mano I told you, I told you, come fuck with me Tô tipo Ronaldo, meu só faço o mundo Não quer se pagar, se nem mata E aí, tudo gostou Começa o cliente, eu na roda, tem que porra Pra faltar caolho, só sabar de ministério Na porrada, cara com oito Eu tô tudo pra caralho, uma rainha tá na pista Tô vadia, nega sempre, pra pegar uma receitinha Mano burro, salve toda, vagabontagem O verdadeiro, camisa 10 Tô camisa 10, batalhador Carrego soma no meu pé, não é robô Tô tipo Ronaldinho, só faço o gol Não quer se pagar, se nem mata Enche o dinheiro, eu sou Do elástico falado, fica na boca Pega o elástico, pra bota na minha agenda Luba o barata, uivando na minha Abre, o foda que é alto E ela se louquece, fica boa Quero grana no alto Na coronavírus, não vai ser fácil Pra mim nunca é bus Um brinde, brinde, fé Porque eu sei quem é Tá tudo anotado Meu mano sem migué Ligo pra nada Não tenta me parar O sonho é gigante Não dá pra alcançar PJL por 20 Liberdade vai cantar E não tô com saudade Nunca vou desanimar A meta tá no corre Igual o corpo tá na casa O destino alerta da pista Meu enxado, queima brava Conscientemente eu tenho Dua paranga aqui no bolso Que desbloque Tô prendendo, desbordado no pescoço Pai na mão, tu tá perdendo Tá batendo, põe no bolso Tá pedindo até desculpa Arroga tua até do almoço Que entrou na roda Gangue, porra, vai voltar caolho Feça bar de um ministério Na porrada, cai com o outro Eu doido pra caralho Uma ralinha Tá na pista, tô vadia Liga cedo pra pegar uma receitinha Na procura desse molho Dá um salve na cozinha Que jogaram maionese Bem na cara da tua prima O mar de peterostas Não deslike na minha guia Foda-se no mar de queiga Sua postura vale a vida Você não tá mordendo Não faz nem algo da vida Mas bater nessas cabeças Eu tô criando a vida em cão Os casas eu quero um pés E uma atitude nessa vida Nunca vivem de tristeza Nem colhendo a covardia O salve, mano, boa Skinjug faz a casa Jockey Club e abra as portas Tão entrando as cavalas Gana no meu bolso Família, lasco e os irmãos Descarregando a quadrada Igual o tanque do meu pote Cê quer fumar também pode Só que em cima da minha laje Ando de preto igual a morte Soa tipo um personagem A minha e 44 Pensei que cês eram foda Sei que vocês se afundaram Igual ratos cês nadaram Tenho um bigairo, um promado Reflete minhas corrente Brilho de lado e de frente Todos me olhão diferente Visão de H Pico quer colar Pra se aprofundar Só que eu consigo Vê esses ratos de longe Visão de H Pico quer colar Pra se aprofundar Só que eu consigo Vê esses ratos de longe Só quatro e quarenta e quatro Já chega o saldo Fit com lava Suave, beat Cê sabe eu amasso Beat, eu tô com a minha treco Meus manusei é de fato Meus manusei é de fato Beat, eu sigo no meu corre Não dou atenção pros falsos Não aprova nem marmita Nesse seu cartão Clonada queima do dinheiro Mano, enquanto o lucro dobrado Fita com lava, beat É 444 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 É 544 É 544 É 544 É 544 É 544 Tu tá sozinha mesmo com essa vadia Já por esse canque não é do nada Eu já por esse venho escondava Minha vadia é que não sobra Minha vadia é que não parou Tenho uma cadeira que eu não souberto Me desculpe a vadia Mas eu nasci no seu nome Da regra de namorso Tudo que você me consome, é a minha noção de outro e você me ama o bastante Brasil! Antes de começar a música, mano, eu só queria falar um bagulho Faça o que eu falo, mas não faça o que é um canto, tá ligado? Você vai acabar morrendo aí na sua casa, mas sabe o que é foda, mano? Cara, eu me sinto tão sozinha mesmo com essas badias Eu preciso que eu não me ajude, eu preciso que eu não me ajude Eu preciso que eu não me ajude, eu preciso que eu não me ajude Minha badia desde o meu cara, minha badia desde o meu cara Tenho uma cabela querendo meu sobrenome Me desculpa a badia, mas eu não sei o seu nome Daí na dela, moça tudo, você me consome É a minha noção, tudo e você me ama o bastante A sua badia que me leva pra bate Minha badia usa sempre Versace Bato na bunda dela, parece um tomate Desculpa, mas eu só fodo com cabela, bate Tô mirando seu colete e acertou na cara A minha badia rebola e não para Aperta o gatilho e ela dispara Amigo, prepara Eu fumo dessa Colômbia, já tá me deixando forte Só com a cara de milícia, pra mim isso é esporte Chuto a cara de polícia e eu falo, gadeu A sua cabela, me deprido, faço o plug Fazer o que você quer, com o dentro da Colômbia Será que eu vi direito? Será que eu vi direito? A minha cabela quer romper no titão Saída nem com essas badias Já com esses plug na sala Estou me preparando esses anos com bala Minha badia desde o meu cara Minha badia desde o meu cara Tenho uma cadeira querendo meu solenário Me desculpa, mas eu desci o seu nome Na regra dela, por certo, você só me consome É a minha paixão, tudo e você me ama bastante É mentira, é mentira Ela diz que me ama, tudo isso é mentira Pra que eu fui acreditar que covardia Agora eu tô no quarto ouvindo nossa melodia Uma conexão de outro mundo Agora você me deixou sem luz Pensando na bunda dela enquanto eu fumo Eu não esqueço dela nem quando eu durmo Esses caras ali vão querendo produto Especialista em venda, mano, eu sou um absurdo Se esse verme malha muito vai ficar de luto Vai ficar de luto É mentira, é mentira Ela diz que me ama, tudo isso é mentira Pra que eu fui acreditar que covardia Agora eu tô no quarto ouvindo nossa melodia Ah, ouvindo nossa melodia Ah, pensando nela noite e dia Todo dia é sabadinha Amigos falsos do meu lado Sinto que não sou real Que sou esquisita, acho que não sou normal Nessa vida todos falam, poucos fazem até o final Eu não posso ficar no erro, mas sinto falta dos meus pais Tô no fim do meu limite Tento não sobrecarregar Mas assim fica difícil, poucos sabem me amar Eu tô ficando deprimida, doces pra eu relaxar Mesmo efeito da cor quente, daqui a pouco vai passar Eu nasci pra me ensinar e um domínio pra me expirar Eu canto numa calmaria, mas sinto falta de ar Coração bate gelado, não consigo me acalmar Tanto medo de cair, porque cê foi me atacar Sinto o ódio do meu corpo, da minha voz e do meu sol Muitos falam muito bem, mas eu acho que não tem bom Coração pra mim, você tem futuro na música Você é meu amigo, mas não seja eu Amigos falsos do meu lado, eu sinto que não sou real Falo que sou esquisita, acho que não sou normal Nessa vida todos falam, poucos fazem até o final Eu não posso ficar no erro, mas sinto falta dos meus pais Amigos falsos do meu lado, eu sinto que não sou real Sou esquisita, acho que não sou normal Nessa vida todos falam, poucos fazem até o final Eu não posso ficar no erro, mas sinto falta dos meus pais Amigos falsos do meu lado, eu sinto falta dos meus pais